Tropa da Espanha, tropa do pai, cabelinho na voz FP do trem bala, colecção que nunca falha, frisou Nós é da favela mesmo, gosta de problema mesmo E quem vacilou, ficou de exemplo Dá uma dor no coração, quando eu lembro dos irmãos Ficou logo boladão, então vai vendo Dê a meta lá pra dona, compra roupa pras criança Só não esquece por favor, minha camisa da Espanha Hoje a noite rola baile, e eu vou portar mais tarde Vário fininho de ouro, eu piso antes da Nike Já desvacei na régua, vaidade é uma merda E antes de eu sair, eu fiz aquela reta Fugitinha tá mal uva, invejosa turossuta Porque essa noite tem, putaria com a tchutchuca Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Sente o aroma do balão Nossa tropa de copão Nós tá com o maior bailão E a novinha até o chão Hoje é só toda mozão O menor embrasadão E eu não me esqueço o pistão É o galinho pavão Traf, 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 traf Por favor, minha camisa da Espanha, que hoje a noite rola baile E eu vou botar mais tarde, vários fininhos de ouro E o pisante da Nike, já disfarcei na régua Vaidade é uma merda, e antes de eu sair, eu fiz aquela reza Fugitinha da maúva, invejosa, turossuta Porque essa noite tem, putaria com a tchutchuca É bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura É bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Seu dinheiro não mata o balão Nossa tropa de copão Nós tá com mó bailão E a novinha até o chão Os dias é só toda mozão O menor embrasadão E eu não me esqueço o pistão É o galinho e o pavão Flash,哪裡, Hour, Hubo 技,ふ 버력, cleared сор've Ensl eight e o pavão Top跑 Top 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 Top